Preso, suspeito de estuprar idosa de 78 anos em São Luís de Montes Belo. As imagens na tela já rolando pra você. O suspeito é vizinho dessa vítima e a chamou pra ajudar a limpar a casa que ele iria se mudar. Pronto, foi assim, ó, vem cá, dá força. O cara tem 36 anos, usuário de drogas. Ele atacou a idosa assim que ela chegou à residência. Ela estava acompanhada do neto de 5 aninhos de idade de uma outra criança de 10 anos. O suspeito pediu para as crianças, que as crianças fossem buscar itens de limpeza pra ajudar na faxina. Depois de praticar o estupro contra a idosa, o investigado fugiu, mas agora está preso, está em cana.